Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que é possível consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro em procedimentos cíveis O colegiado reafirmou que em procedimentos cíveis é possível a consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro nacional do Banco Central do Brasil Isso porque de acordo com a turma a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de satisfazer o próprio crédito O colegiado ainda destacou que a busca no sistema do Bacen não resulta em bloqueio de ativos do devedor A turma foi unânime no sentido de dar provimento ao recurso especial em que um credor na fase de cumprimento de sentença solicitou a pesquisa de bens em nome dos devedores no cadastro de clientes do Banco Central O objetivo dele era receber um crédito judicial no valor de R$ 228 mil Antes do pedido foram feitas tentativas frustradas de identificação e constrição de bens dos devedores em outros sistemas como o Bacenjude, o Renajude, o Infojude e pesquisa de imóveis A relatora do requerimento no STJ, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o Código de Processo Civil estabeleceu medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para garantir o cumprimento de ordem judicial Ainda segundo a ministra, o cadastro de clientes do Banco Central tem natureza meramente cadastral e é um dos meios de consulta disponíveis para o credor Assim, por unanimidade, a terceira turma seguiu o voto da relatora para reafirmar que não há qualquer impedimento no uso do sistema para consulta nos procedimentos cíveis Legenda Adriana Zanotto